A Netflix não para de dar o que falar nesses últimos 10 dias E eu tô trazendo um vídeo extra aqui pra vocês Eu vou postar provavelmente bem tarde A respeito do aumento de preços na empresa Então, vamos lá Então pessoal, o que eu imaginei que ia acontecer Aconteceu, a Netflix não subiu os preços aqui no Brasil Mas ela subiu os preços lá nos Estados Unidos E aqui no Brasil, a gente tá vendo um plano desaparecendo por completo Um plano que eu já tinha abordado aqui Que a Netflix tava escondendo Eles não estavam mostrando o plano Parece que na semana que vem ele já não vai existir mais Mesmo que não tenha uma data definida pra isso Então a Netflix confirmou ontem Que foi justamente o dia da sua earnings call Eu fiz um vídeo agora há pouco Que eu lancei, acho que umas 2, 3 horas atrás A respeito desse assunto Que a Netflix ganhou muitos assinantes E a Netflix subiu também o preço em alguns países Principalmente, por enquanto Estados Unidos, França e Reino Unido Nos Estados Unidos O aumento foi... não foi tão grande assim Só que foi considerável Foi de R$9,99 Pra R$11,99 Dólares No plano básico E de R$19,99 Pra R$22,99 No plano premium R$22,99 É um valor muito alto Ainda mais considerando que eles estão impedindo O compartilhamento de senhas Então você não pode fazer o cálculo Ah, vou pagar R$22,99 Vou dividir em 4 E pagar cada um ali Paga em torno de 6 dólares Não é assim que funciona mais Então você tem que pagar R$22,99 Pra assistir na sua casa Pra assistir ali somente com seus familiares E a grande sacada disso tudo É que o preço do plano com anúncios Continua o mesmo R$6,99 Então se você quer um plano com anúncios Você paga R$6,99 Se você quer o plano premium Você paga R$22,99 Uma diferença realmente gritante Entre esses dois planos Claramente tem o plano intermediário também Só que a distância do plano com anúncios Já ficou bastante considerável também E já vai valer a pena pra muita gente Assinar essa versão com anúncios Porque entre R$11,99 Ou seja, praticamente R$12 Pra R$6,99 Você tá pagando um valor consideravelmente menor Que vai fazer a diferença no bolso de muita gente Você pode contratar outro serviço de streaming Com essa diferença E eles falaram muito disso na earnings call Eles falaram bastante a respeito desses planos com anúncios E até difícil discordar da estratégia da empresa De um ponto de vista mais corporativo Eles conseguiram aumentar o volume Com essa estratégia do compartilhamento de senhas E agora tem um plano bem mais barato do que os outros Que tá incentivando muita gente A entrar na Netflix Se você assiste um filme, dois, três filmes ali por mês Assiste uma série Talvez seja até mais vantajoso Pra você assistir essas versões com anúncios Porque você gasta um valor muito menor E a Netflix não é tão exagerada assim Então não é igual na televisão convencional Que você assiste uma hora de conteúdo Você viu 20 minutos de anúncios Então é praticamente dois pra um Você assiste 10 minutos de programa Aí você assiste 5 minutos de anúncios Não é assim que tá funcionando na Netflix Então eles estão focando bastante Em falar pras pessoas Que o plano com anúncios não é tão ruim assim Quanto as pessoas imaginam E novamente Não é a minha opinião Eu prefiro muito mais Assistir sem anúncios Tanto que eu pago O YouTube Premium Que é um serviço caro Justamente pra não ter anúncios nos vídeos E agora falando a respeito do Brasil E de alguns outros territórios A Netflix também anunciou Que eles vão acabar com o plano básico Ou seja, o plano mais barato Vai continuar sendo o plano com anúncios Só que aí você tem um salto muito grande Pros outros planos Você não vai mais ter o plano de R$25,90 Você vai ter o plano de R$18,90 De R$39,90 E de R$55,90 Então de R$18,90 Pra R$39,90 Você tá pagando mais do que o dobro Aí já passa a ser muito vantajoso Pra alguém assinar o plano com anúncios Mesmo que a pessoa odeie anúncios R$20,00 ali Que vai ser a diferença R$21,00 Faz diferença pra muita gente Você pode assinar Prime Video E mais alguma coisa Com essa diferença E você tem que assistir Algumas propagandas ali Pra compensar Essa diferença gigantesca Obviamente não é só isso Que muda de um plano pro outro Como eu vou mostrar pra vocês Aqui também no decorrer do vídeo Mas como eu disse Em termos de valor Já passa a ser muito vantajoso É uma somatória Dessas duas estratégias Que tá funcionando perfeitamente Pra Netflix Pra aumentar o volume de usuários Eles impedem você De compartilhar a senha Você tem que migrar Ou pra aquele usuário extra Que eu não acho Que seja uma opção tão boa Ou você migra Pra essa assinatura Com anúncios E paga um valor De R$18,90 Então aqui Só mostrando pra vocês Os planos Eu já tinha mostrado anteriormente Por isso que eu tava falando Que esse plano Ia deixar de existir Eu acho que já faz quase Seis meses Que eu falei isso Muito antes da Netflix Mostrar suas cartas E mostrar que eles fariam isso Aqui ó A Netflix que você adora Por apenas R$18,90 Assine o plano padrão Com anúncios Aí você clica aqui Em saiba mais Escolha seu plano Olha aqui ó Essa tela não tá assim Porque eles anunciaram Que o plano básico Vai deixar de existir Essa tela tá desse jeito Já faz muito tempo Como eu falei Eu posso até dar uma olhada Aqui nos meus vídeos Pra ver qual foi A primeira vez Que eu falei isso Mas você tem que clicar Aqui embaixo ó Em ver todos os planos Pra você conseguir Ver o plano Básico Eu vou clicar aqui ó Aí ó Surgiu o plano básico Então eles já estavam Escondendo esse plano Fazia bastante tempo O que me incomodou Bastante no começo Porque é um plano Que pode ser muito adequado Pra muita gente Né ó R$25,90 R$720,00 De resolução Aqui eles aumentaram A resolução Do plano padrão Com anúncios Justamente pra ser Um incentivo Ainda maior Pras pessoas assinarem Então esse plano aqui Ainda tá no site Você ainda pode assinar Só que na semana que vem Ele vai deixar de existir Aí você tem que Ou Fazer um downgrade Em termos de valor Pra esse plano padrão Com anúncios Ou você tem que fazer Um upgrade De R$25,90 Pra R$39,90 Que é um upgrade Realmente considerável Né Pra R$39,90 E aqui o premium R$55,90 Qualidade do vídeo Excepcional 4K Mais HDR E assim por diante E aqui o padrão Com anúncios Eles falaram Também na reunião Que eles estão Colocando a opção De downloads Ou pelo menos Que eles estão estudando Colocar a opção De downloads Aqui no padrão Com anúncios Eu usei essa opção Porque eu fui viajar Pro Chile Né Eu passei 10 dias lá Mais ou menos Eu gravei Inclusive de lá Né Fiz vídeos No quarto Do meu hotel E eu baixei Um monte de episódios De One Piece Eu baixei Um monte de episódios De Atlanta Que é uma série Que eu adoro também E baixei alguns filmes Pra assistir E eu consegui assistir Né O voo ali De 4 horas e meia Mais o tempo Do aeroporto E assim por diante Eu consegui assistir Um monte de coisa Da Netflix Somente usando Essa opção aqui De downloads Que eu tenho No meu plano premium Né Então É uma opção Muito boa Né Que eu recomendo Né Se você nunca utilizou O que que isso quer dizer Que você pode assistir Conteúdo Sem estar conectado Na internet Você consegue baixar Obviamente Você tem que estar Conectado na internet Quando você faz o download Mas aí você pode assistir Sem internet Como se o vídeo Tivesse Literalmente Dentro do seu aparelho O que de fato Ele está Só que dentro Do aplicativo Da Netflix Então aqui Pessoal Eu esqueci De mostrar No vídeo Anterior Né Normalmente Eu mostro As ações Da empresa Quando eu termino A análise A respeito Das earning calls Mas o vídeo Acabou ficando Um pouco mais longo Do que eu esperava Eu sei que as pessoas Não assistem Não assistem muito No final No final Do vídeo E eu realmente Acabei esquecendo Né Então eu vou adicionar Nesse segundo vídeo Né Que como eu falei É um vídeo extra Que eu vou postar Tarde Olha as ações Da Netflix Depois dessa notícia De ontem 16.05% Na verdade Mas a gente Vê um salto Gigantesco Aqui nas últimas horas Que mostra Que a empresa Realmente Tá tendo Uma aceitação Muito boa No mercado De ações Se a gente Olhar nos últimos Cinco anos A gente vê Que o máximo Que a empresa Chegou Foi 690 dólares Por ação E agora Ela tá Com 401 dólares Só que ela chegou A 174 dólares Então vocês Podem notar Aqui que ela Conseguiu Um salto Absurdo Aí nos últimos meses Né No último ano Na verdade Vamos olhar Um ano Né Ó 289 Aqui tá um pouquinho Mais alto Até Pra 401 Né Muito interessante Se a gente olhar Outras empresas Do entretenimento A situação Não é tão positiva Assim A própria Disney Continua caindo 1.69 Vamos olhar Aqui no último mês Ela até cresceu Um pouquinho Mas de 82 Pra 83 Se a gente olhar Aqui nos últimos Cinco anos A queda foi muito grande Também De 189 dólares Pra 82 A Disney Chegou a valer 330 bilhões De dólares Agora tá valendo 152 bilhões Então caiu Pra mais da metade Então pessoal Agora como sempre Gostaria de saber De vocês O que vocês acham Dessas duas estratégias Da Netflix Os boicotes Claramente Não funcionaram Contra o compartilhamento De senhas A essa altura As pessoas nem estão Falando mais muito A respeito disso Então gostaria de saber A opinião de vocês A respeito desse assunto A Netflix Voltou A prosperar E muito Ela cresceu Quase 9 milhões De assinantes Nos últimos 3 meses Isso em todos Os territórios Graças a séries Como One Piece Como eu falei No meu vídeo anterior Que vocês podem Dar uma olhada Aqui do lado Então gostaria de saber A opinião de vocês Que é a mais importante De todas Como sempre Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E nos vemos